Fala pessoal, fala Caio, eu sou Thiago Leifert e vou contar tudo o que acontece neste jogo da liga. O jogo começa com a torcida já se agitando. Ortega. Entrou só na bola e o juizão mandou seguir. Bloco abriu. Castro. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Sai a bola, é escanteio. Teve gente reclamando de falta naquele carrinho, vamos ver de novo. Olha, ele correu riscos, mas pegou só a bola, viu Thiagão? Não vi falta no lance não. Pegou de goleiro, quem é que pega o rebote? Tirou o perigo de lá. Está com preparo físico em dia. A bola, Sure. A bola, Yeah! A bola, Yeah! A bola, Yeah! A bola, Yeah! Seca. Falta, Clancy! Ganhou a dividida, Ortega. Vem dar mais espaço na lateral. Cruzou no capricho, cruzamento ridículo. Pegou mal demais na bola. Mathieu. A marcação não chega, ele vai avançando. Loco abriu. Falta marcada e é perigosa. A marcação não chega, ele vai avançando. A marcação não chega, ele vai avançando. Que boa defesa para evitar o gol de falta. Foi uma cobrança de falta venenosa. O goleiro foi muito bem na bola. Teve desvio, a arbitragem viu ali, ó. O juizão pegou um desvio antes da bola sair. Uma tabelinha das antigas. Entrou por mais vontade e ficou com a bola. Vai conduzindo a bola para o ataque. A bola sai em arremesso lateral. Se jogar na área é perigo. Cruzou no capricho. Colocou abriu. Bateu de cabeça e guardou. Gol! Era óbvio que esse gol ia sair, Caio. Só tem um time jogando. O que era até esperado pela diferença nos elencos, né, Thiagão? Não chega a surpreender, não é? Pois é, Thiago. Se a zaga não marcar em cima e 10 passos para ele cabecear, acaba dando início. E finalmente o placar foi inaugurado, Caio. E o jogo só pode melhorar, Thiago. Até agora o que a gente viu foi um show de passes errados. A marcação chegou. A bola vai para fora. É lateral. Loco abriu. Pode ser agora. Arran bateu para o gol. E gol! Gol! Eles já estavam amassando os caras. Caio, o gol era questão de tempo. Um prêmio para o time que está atacando mais e criando as melhores oportunidades. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol para o outro ângulo. Ortega. Ortega. Vai levando a bola. Olha a chance. Gol! Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. O time vai ensaiando uma reação histórica. Vai correr atrás do empate. O juiz encerra a primeira etapa. Dois a um. Nenhuma surpresa até aqui. Caio, o favorito, está se impondo. A diferença dos elencos ficou muito clara no primeiro tempo. Acho quase impossível que isso mude na etapa final. Boa em jogo para os quarenta e cinco minutos finais. Boa em jogo para os quarenta e cinco minutos finais. Oatr roproito! Bom, oço! Vocês está muito twitter! Estou virando. Oatr đó, Adelio! Estou virando. Estou virando. E aí? O que não foi? Não há um. Então, você teve um! bateu direto precisava de um curso de engenharia para meter essa bola para o gol e ele conseguiu o ângulo realmente não ajudava mas ele pegou muito bem na bola e foi consciente, viu? e vamos ver o gol para o outro ângulo Ortega o Bandeirinha está dando escanteio a bola entrou na caixinha e a gente vai rever o lance, olha aí ele bateu colocado e no meio do gol é difícil dizer que era uma bola indefensável o técnico tenta mudar o time para correr atrás da reação e pênalti Ortega. Ortega. Usa o corpo para evitar o desarme. Loco abriu. Ele recebe ajuda. Coloca o gol. Gol, gol, gol. Mais um gol dele. Ele reforça a marcação no homem. Vê gol nunca é demais. Está aí para o outro ângulo. Vai pintando uma senha. Senhora goleada. Ortega. Ótima chegada. Tomou a bola. Vai ser cobrado um lateral por ali. Ele vai embora agora, mas deixou a marca dele. Vamos rever o gol. Como você gosta de dizer, Thiagão, foi um lindo finesse shot ali dentro da área. Bola indefensável no canto esquerdo. Olha, acho que até a torcida adversária vai aplaudir o cara na saída do gramado. Jogou demais hoje. Atuação irretocável, Thiago. E acho que só saiu por algum problema físico, porque tecnicamente era um dos melhores homens em campo. Colégio. E aí E aí E aí Tem espaço para o cruzamento. Saiu, saiu, lateral marcado. O jogo está parado para a substituição. Castro. Falta marcada. O árbitro assinala, tiro de meta. Vale a pena ver a repetição daquele carrinho, Caio. Uma aula de como chegar firme e na bola, Thiago. Ele foi muito bem no lance. Bola para fora. Arremesso lateral. 36 minutos de jogo. Só faltam 9. Pode cruzar. Que perigo. Bateu para o gol e está na rede. Gol! Agora o placar está definido, Caio. Vitória merecida de um time que buscou o ataque até o final. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Gol! 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 Não dá mais tempo de reagir. Mas o Massacre pode ficar ainda maior! Seria uma zebraça se o time de fora endurecesse o jogo, Caio e realmente isso não aconteceu. Com elenco melhor e o apoio da torcida, realmente o que a gente viu foi um passeio em campo até aqui, Thiago. Ganha dividida. Abriu bem o jogo. Foi firme e ficou com a bola. Pela queixa do jogador, tem toda a cara de uma distensão. Bateu na zaga. Ortega. Chegada firme da marcação. Este é o apito final. Fim de jogo. Acabou a temporada. Caio Ribeiro vai colocar gasolina no jatinho e vai pra Ibiza agora, né? Direto com o aeroporto, Thiagão.